Vocês, pessoal, boa noite, beleza? Aqui é o Pedro, seu voluntário da Lungarca da Fé. Hoje, temos a vida do Gassabrino, aqui na faculdade, bonita. Ela encontrou um gatinho, aparentemente está abandonado há uns dias, né? Mas, a pelagem está muito bonita, porém, ele se encontra muito sujeiro, né? Ele estava muito assustado também, e com muita fome. Sabrina, eu vou ver pra gente como que foi. É, na verdade, eu cheguei aqui no bar e ele já estava muito fome, e eu tive um pouquinho de ração na minha bolsa, dei, e ainda vi que o pessoal da Fé estava em abertente, e já vi ele, sim, para toda a cidade. Infelizmente, a gente pôde pegar o gatinho, ele não é nariz, agora ele vai com a gente, lá pro abrigo, passar por uma triagem, pra ter os primeiros cuidados com ele. Logo após, quem sabe, em uma feira de adoção. Então, peço a vocês, pessoal, que acompanham o nosso grupo, vocês que acompanham a nossa página, o pessoal de fora de Ribeirão, de Piracicaba, todos vocês que contribuem com esse trabalho, eles sempre nos apoiem. Continua a fazer isso, adicione pessoas do nosso grupo, para que mais caras como esse, tenham um final feliz. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado, viu? Tchau, tchau!